Passamos a apresentar Nos Passos de Maria Por isso eu canto contigo Maria O Poderoso fez por mim maravilha Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Meu irmão e minha irmã Você que reza conosco Que celebra esse momento do nosso programa Nos Passos de Maria Que a Graça, a Bondade de Deus esteja em teu coração Nesse tempo difícil de pandemia Mas também no tempo em que a Graça de Deus é derramada sobre todos nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nos Passos de Maria Nesse mês, meus irmãos, de Junho Celebramos o Imaculado Coração de Maria Juntamente com o Sagrado Coração de Jesus É Nossa Senhora que abre o coração para nos acolher É a Nossa Mãe que estende as Suas mãos para nos acolher É Nossa Senhora, meus irmãos Que nesse mês de Junho Nos ajuda a dar passos de fé Em sentido ao encontro do Seu Filho Jesus Nos Passos de Maria Nós celebramos o amor Nos Passos de Maria Nós celebramos a Bondade Nos Passos de Maria Meu irmão e minha irmã Nós celebramos todo o carinho E toda a misericórdia de Deus Para com cada um de nós Nos Passos de Maria Meu irmão e minha irmã Nós vivemos sempre o nosso dia a dia Junto do Senhor Que é luz Que é verdade E que é misericórdia em nossa vida Diante da imagem de Nossa Senhora Em mais um mês que se inicia Nós pedimos a Mãe Santíssima Que o Seu Imaculado Coração Possa abençoar o mundo inteiro Você que é devoto de Nossa Senhora Você que celebra esse tempo conosco Meus irmãos Não é hora de desanimar É hora de celebrar a graça O amor e a bondade de Deus em nossa vida Nós que celebramos juntos A devoção a Nossa Senhora Nós que nesse programa Caminhamos nos Passos da Mãe Para ir de encontro ao Filho Nós pedimos e suplicamos Que a bondade de Nossa Senhora Possa revestir todos nós Na tarde de hoje, meus irmãos Quando nós olhamos para Nossa Mãe Ela apresenta um coração bondoso Um coração materno Nossa Senhora nos apresenta Um coração que ama Um coração que é unido a todos nós Nossa Senhora, meus irmãos Apresenta um coração que intercede Intercede por mim Intercede por você Intercede pelas nossas famílias Intercede pelos nossos enfermos Intercede por aqueles que estão esperando Um leito de hospital Isso é difícil para todos nós Intercede por aquelas famílias Que perderam seus entes queridos Não só nessa pandemia Mas especialmente Nesses tempos difíceis E nem um velório puderam ter Nós pedimos hoje A olhar o coração materno de Maria Nós pedimos que a sua bondade A sua graça A sua misericórdia infinita Seja para nós Sempre um consolo maternal E seja para nós A abençoe toda a sua família Imaculado coração Digníssimo de todo o amor Mãe amorosíssima Esta consagração E guardar-me sempre Em vosso coração materno Ó minha terna mãe Em vós confio Quero amar-vos sempre Mais e mais E servir-vos com toda felicidade Abençoai-me Protegei-me E preservai-me De tudo mal Amém Olhe pelos teus filhos Mãe amada e mãe querida Abençoai-me Abençoai a todos nós Confortai-nos com teu manto maternal Olhai pelos passos de cada dia Olhai pelas nossas feridas Olhai pelo nosso desânimo E transformai, Senhora Os passos em amadurecimento de fé As feridas, mãe querida Em conquistas e felicidade E o desânimo Em uma esperança Que ao brotar de nós Possa também tocar o coração De tantos e tantos filhos Que ainda não conhecem a tua intercessão Olhe pelos doentes Olhe pelos idosos Olhe por todos de linha de frente E olhe por aquele que agora Assiste esse programa E reza conosco Acolhendo no seu coração Materno Todas as necessidades Deste irmão e deste irmã Que reza conosco Nesse tempo difícil Mas um tempo em que a esperança se renova Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Doce coração de Maria Sede a nossa salvação A benção de Deus Para todos nós Nós pedimos com todo amor A benção para a nossa diocese A benção para as nossas famílias A benção para todo o nosso povo de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora No seu imaculado coração Em edição João Batista Que hoje nós celebramos Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Nos passos de Jesus Meus irmãos Nos passos de Maria Nos encontramos sempre No amor E na graça Amém O Filho Caminhão juntos Nos passos Da Sagrada Família Nós nos fazemos Uma família Sobre o manto De Nossa Senhora E junto de Jesus Fortalecidos Pela Eucaristia Fiquem com Deus Meus irmãos E até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau Nos passos de Maria Por isso eu canto contigo Maria Tchau, tchau Tchau, tchau